A Samsung iniciou o ano mostrando a nova versão 2017 da linha Galaxy A. A grande novidade é que todas as versões vêm com a certificação IP68, que é aquela certificação para a resistência de água e poeira. Também vem com conexão USB tipo C, Android 6.0 Marshmallow e suporte ao Samsung Pay. O membro mais interessante da linha é o Galaxy A7, vem com 5.7 polegadas e tem uma tela Full HD de Super AMOLED. Seu processador é um octa-core de 1.9 GHz e 3 GB de RAM. Ele vem com a câmera principal de 16 MP e uma câmera frontal de 16 MP também, ambos com abertura de 1.9. O armazenamento é de 32 GB e pode ser expansível através do slot de cartão de microSD. Tem uma bateria de 3.6 mAh e o suporte ao carregamento rápido. No Galaxy A5, o modelo meio termo, que na verdade parece muito com o A7, só que com tela de 5.2, também possui uma tela Super AMOLED e uma resolução Full HD. O processador também é de 8 núcleos e 1.9 GHz. E a memória RAM também é de 3 GB. O armazenamento também é de 32 GB, expansível com microSD. O Galaxy A5 também tem câmeras duplas de 16 MP com abertura de 1.9. E a capacidade da sua bateria, por ser menor, é de 3.000 mAh. Mas também tem a função Carregamento Rápido. Já na versão menor do grupo, o Galaxy A3 tem uma tela de 4.7 Super AMOLED e resolução de 720p. Ele tem um processador um pouco mais lento, de 1.6, mas também é octa-core. E as câmeras também são de resolução comparativamente menor, de 13 MP na parte de trás e de 8 MP na frente. Ambos com abertura de 1.9. Já a memória RAM é de 2 GB e o armazenamento interno é de 16 GB. Por ter um tamanho menor, a bateria também é menor, o que resultou em 2.350 mAh. Infelizmente no A3 não tem a função de Carregamento Rápido. Todos serão produzidos no exterior na cor preto, azul, rosa e ouro. Porém não tem indícios de que vão chegar todas as cores aqui no Brasil. Foi divulgado também que ele estará disponível na Rússia a partir do final de janeiro de 2017. Mas não foi divulgado nenhum detalhe de preço e também quando chegará ao Brasil.